Olá, tudo bem com vocês? Tem ideia de gênio no vídeo de hoje? Vamos mostrar como consertar bateria inchada do celular. Convido todos que ainda não são inscritos, inscreva-se no canal, ativa o sino, deixa seu like e comentário no vídeo. Roda a vinheta, vem aprender mais esse truque com a gente. Mostrando pra vocês como essa bateria tá inchada, cheia de gases que se formam com o prolongado tempo de uso, deixando ela totalmente deformada e sem condições de uso, não se consegue encaixar mais no smartphone. Aposto que você tem uma bateria assim por aí, não é mesmo? Mas encontrei uma solução pra esse problema. É muito fácil resolver, porém tome todo cuidado ao executar o que está por vir no vídeo. Não me responsabilizo por qualquer dano, se fizer, será por total conta e risco da sua parte. Vamos finalmente mostrar como é feito o esvaziamento da bateria. Pega uma agulha de costura, faz um pequeno furo na parte inchada da bateria. Como estou mostrando, pode ser com qualquer objeto que fure, mas um furinho pequeno. Você vai perceber se furou, pois solta um cheiro e ao apertar esvazia-se a bateria, apertando com as mãos mesmo. E depois com algum objeto liso e de plástico, como estou usando no vídeo, cabo da tesoura. Em seguida mostro pra vocês. E depois a bateria vazia e praticamente do mesmo formato que vem com o smartphone, plana, reta. Agora vamos encaixar a bateria na smartphone. Em seguida vamos passar fita durex pra fixar a bateria do jeito que vou fazendo no vídeo. Assim ela vai ficar encaixada corretamente pra podermos ir pra etapa teste. E aí 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 Tchau, tchau. Logo o smartphone inicia seu carregamento dos apps, tela inicial, e como fazia algum tempo que não era ligado, fiz atualização da data e horário corretamente. E assim temos uma bateria consertada, desinchada funcionando corretamente no seu smartphone. Tchau, tchau. Agora bora se despedir, deixando um forte abraço a todos vocês. Gratidão. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.